Ah, 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 ah! Olha, a reação dos dois não foi boa, ninguém conseguiu comer. Fala, galera! Beleza? Aqui é o Rinaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, tô trazendo pra vocês mais um desafio que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Hoje, galera, o nosso desafio vai ser um desafio com uma comida apenas, Vai ser uma comida bem específica, que eu acho que todo mundo aqui gosta Eu acho que você gosta de pastel, não gosta, Brenner? Não? Eu tenho pastel É, então... Sinto te dizer, porque o vídeo só tem pastel Pra mim vai ser o desafio inteiro Você não gosta de pastel? Você gosta, Biel? Eu amo pastel, amo, de paixão, cara Então, 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 eu acho que você vai gostar O que o Biel não ama? É, você Nossa Bom, o desafio de hoje, galera, é o pastel Pastelzinho e Pastelzão A cada rodada, o Nicolas, que tá segurando a câmera, vai trazer pra gente três pastéis Um pastel bem pequenininho Um pastel de um tamanho médio E um pastel bem maior que os outros Todos os três pastéis de um único, mesmo sabor Pode ser que venha, por exemplo, um pastel de sabor de pizza Aquele que vem com presunto e queijo, que é uma delícia Porém, podem ter pastéis com comidas extremamente ruins Então, galera, é um desafio de sorte Vai ser um desafio bem legal Se você gosta desse tipo de vídeo Quer ver mais vídeos assim no canal Não esquece de deixar o seu like Que é muito importante Vamos tentar bater nesse vídeo Cem mil likes, galera Batendo cem mil likes Eu trago mais vídeos assim pra vocês Queria pedir pra vocês também Pra vocês já se inscreverem no canal Se vocês não forem inscritos Pra vocês não perderem nenhum vídeo Eu posto vídeo aqui no canal todo dia Às dezenove horas pra vocês Então, já se inscreve aí pra você ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto Se você já for inscrito e quiser um conteúdo a mais Me segue no meu Instagram, que é arroba Enaldinho E me segue no TikTok, que é Enaldinho também Eu posto muito conteúdo lá pra vocês, fechou? Agora, galera, que eu já falei tudo que eu tinha pra falar Que eu já expliquei as regras Eu acho que ficou bem claro Ficou? Deu pra entender? Deu pra entender direito? Eu gostei Tenho aqui em minhas mãos, então, galera Esse copinho, ó Com três papeizinhos Pastelão Pastel E o outro papelzinho Escrito pastelzinho Vamos colocar os três aqui E agora, vamos dar uma misturada aqui nos papeizinhos Brine Pode ter as ondas, meu querido Vamos ver qual pastel você vai sair, né? Ai, meu Deus do céu Vamos lá Eu vou ficar com o pastel normal Eu agora, galera, vou ficar nessa rodada com o pastelão E eu, galera, como você sabe, fiquei com o pastelzinho O primeiro pastel que eu trouxe é o de queijo Ah, queijo pelo menos não é ruim Eu amo queijo, mano Queijo é um negócio ruim, Nicolas Queijo é um dos sabores mais famosos de pastel Esse é o pastelzinho Que, no caso, é o pastel que o Biel saiu que ele vai ter que comer Temos aqui o pastel no tamanho médio, né? Que é o que o Brenner saiu, que é o que o Brenner vai comer E o meu pastelzão completamente colossal e gigantesco de queijo Tá, então eu vou comer o meu pra desfrutar Já que é pequenininho, mas melhor que nada, né? O Vinicius é tudo na porra Boa Tá bom É, o Biocha com o meu dele ali Vou comer o meu também de uma vez, né? Porque aí é bom que já acaba de uma vez Não é ruim não Tem um queijo aqui dentro, ó Queijão grandão, ó Esse não é de vento não Agora a minha vez de comer esse pastelzão com noção de queijo Que é um dos meus sabores de pastel favoritos Então eu tô muito feliz Vamos lá Tá muito gostoso Tá bom, hein? Uhum É bom É, mano, tá sendo meio complicado pra mim ver nesse menino comendo pastel desse tamanho Eu comi um negócio desse tamaninho Na próxima eu podia vir um pastel grandão, bonitão Vou pegar o pastelzão pra poder deliciar Agora que todo mundo já acabou de comer o seu pastel Vamos para a nossa próxima rodada Vamos ver então, galera Qual vai ser o tamanho do pastel que cada participante vai comer Bremer, tenha as honras, meu amigo Ah, tirei O meu, novamente, é o pastel normal Vamos ver, vamos ver, vamos ver Nessa rodada, galera Eu saí com o pastelzinho E eu, galera, saí simplesmente com o pastelzão Já que vocês gostam tanto de pastel, ó Já trouxe aqui E esse é de feijão Mano, aonde já se viu em algum lugar da terra um pastel de feijão? Aqui, ó É na sua frente Eu fui o que tive menos azar Porque eu sou que menos vou ter que comer um pastel de feijão Mas pastel de feijão deve ser ruim de todo jeito, mano Não combina Mano, vou abrir aqui Deixa eu ver como é que é esse trem Olha isso aqui, mano Pastel com recheio de feijão Ah, peraí Olha aqui, olha aqui dentro Ah, não, mano Não, não, não dá Então vamos lá Eu vou cuidar de comer esse trem não Nossa, que medo horrível Caiu o feijão, velho Confesso pra vocês que ver o Breyer comendo esse pastel de feijão não me incentivou em nada Mas como eu é menorzinho, eu acho que o meu vai ser mais de boa, né? Então, ó Mano, eu gostei O quê? É bom Eu gosto de feijão no almoço Achei que feijão com pastel ia ficar horrível Não Mas ficou bom É bom É que ficou como se fosse arroz e feijão Amei Ah, gostou É possível que você achou isso bom É, já que o Inácio falou que é bom Mas dá pra dentro aqui, ó Não, não, foi bom Parece que o pior gostou também Não, não Mano, eu não tô entendendo Você gostou ou não gostou desse pastelão de feijão? O que você acha? Eu gostei Gostou? Gostei Então come Pode comer Não Não, pode Biel Você que vai ter que comer É Ah, eu não gostei Mas você que tirou O problema é seu Que isso, mano Tem pessoas normais e tem biel Tipo assim, olha isso, mano Caraca, mano Tá mastigando devagar Vamos agora pra nossa próxima rodada Vamos soltear aquele papelzinho pra gente ver Qual o tamanho de pastel cada participante vai comer agora Primeiro, meu amigo Vamos ver qual vai ser o tamanho do pastel que você vai tirar Eu saí com pastelzinho Nessa rodada, galera Eu vou ficar com o pastelão E eu, galera Fiquei com o pastel Nicolas, pode trazer pra gente os próximos pastéis O próximo pastel é um pastel de carne Meu Deus É um pastel normal Que doido Que que é esse negócio do meu pastel? Não, sai da minha Não, você tá roubando o meu pastel Eu vou pegar o meu aqui, uma vez Que é o pequeno É, tá estranho Não, não É Já caiu muita carne aqui Não, você é muita carne É a carne morra Deixa eu ver, deixa eu ver Hum Ah, então aqui, ó Sobrou você Tô vendo que meus amigos estão comendo um pastel médio E um pastel pequeno Esse pastel deve estar gostoso Mas ninguém se deu tão bem quanto eu que tirei esse pastelão de carne Vamos lá, vamos lá, amigão Aqui, ó a carne Ó que delícia Tá gostoso? Aham Que isso? É que só acabou, né, mano? Já tem um tantão de pastel aqui É, meu, né, se eu só já acabou o meu não Que isso? Meu pastel Confesso que eu até perdi a fome Se meu pastelão fosse de carne, mano Com certeza eu não ia querer mais comer Vamos agora sortear aqui Os próximos tamanhos de pastéis Que nós vamos ter que comer Brenner Vai lá, vamos lá Dessa vez eu tirei pastelão Nessa rodada Ele ficou com pastelão E eu fiquei com o pastel de tamanho normal E eu fiquei com um pastelzinho Tomara que venha um pastelzinho de chocolate Hum, seria uma sobremesa maravilhosa Olha, eu acho que eu tô pegando muito, muito leve com vocês Então eu decidi apelar agora Se preparem porque o próximo pastel é simplesmente um pastel de pimenta Olha isso Não tô acreditando É sério, esse é o recheio do pastel que a gente tem que comer? Mano, olha o cheiro que tá aqui Mano, é muito delicioso Deve ser o melhor Como assim? Você gosta de pimenta? Eu amo pimenta Eu sempre falo isso Vamos abrir aqui o meu pastel E vamos ver agora aqui dentro O que que nós temos Meu Deus do céu Olha o tanto de pimenta que tem aqui dentro Nossa, eu amo Vamos lá, né? Ai, a pimenta Nossa Forte? Nossa, tardeiro bem Sério? Nossa, tardeiro bem Quer água? Ah não, velho Não pode Calma Meu Deus do céu Eu acho que é exagero Exagero? Exagero? Exagero porque nem você ainda tem que comer um pastel colossal de pimenta Por isso que eu escolhi gravar Ah, velho Ai, vou lá Pelo visto deve estar muito ruim Vamos lá, vamos lá Força, força, força Começo aqui primeiro Pronto Véi Esse era só massa E ardeu Então vamos lá Vamos lá Agora é a pior parte Onde tem mais recheio? Minha boca, velho Tá ardendo até aqui em volta Não Que isso? Véi, tá ardendo muito Inacreditável que a gente teve que passar nessa rodada A gente teve que comer um pastel de pimenta A minha boca tá ardendo até agora Eu acredito que a do Brenner também esteja Tá uma situação muito desagradável Vamos então sortear logo o tamanho do nosso próximo pastel Porque se for de uma coisa gostosa Pelo menos ajuda a tirar essa ardência de pimenta na boca Então vai, Brenner Vamos lá Eu fiquei... Ah, não, velho Não, de novo, velho Pastelão Eu nessa rodada saí com o pastelzinho Um dia eu vi um pastel de sushi, de peixe Isso é lindo Nicolas, é com você, meu amigo Pode trazer pra gente o próximo pastel Eu fiquei com dó de vocês na última partida Não pareceu, né? É, fiquei com dó Então, dessa vez Eu trouxe um pastel de Nutella Mano, velho Pastel de Nutella Eu tirei pastelzinho, velho Ainda bem, ainda bem Ainda bem Pelo menos eu vou tirar a ardência de pimenta da minha boca Que tá com aquele gosto horroroso de pimenta até agora Então vamos ver se é gostoso É gostoso? É muito bom Nossa, é muito recheado Ah, mano, que coisa estranha Como assim? Que estranha? Mano, não tem como estourar um negócio salgado com doce Mas Nutella é bom É muito bom Não, Nutella é uma delícia Mas pastel de Nutella? Mano, é muito bom Tá até babando aí Meu Deus É o melhor pastel Sem dúvida Ai É muito bom Eu quero também Eu vou pegar o meu de uma vez Deixa eu abrir pra eu ver como é que ele é por dentro Nossa Pra eu que não gosto de pastel Esse aqui tá uma delícia Cara, que estranho Vocês fritaram Nutella? Ah, é bom Hum Hum, muito bom Tá muito boa Sobre esse outro pedaço Meu Deus do céu É inacreditável ter que ficar vendo meus amigos É que passam vontade, mano E o meu pequenininho Mas aqui, o problema é de quem? É todo dele Que eu tô comendo Beleza Nicolás, pode trazer pra gente o próximo pastel Vamos ver se agora nessa próxima rodada eu dou mais sorte com o pastel que eu vou tirar Nicolás, antes de você trazer, deixa eu só sortear aqui Eu saí com o pastelzinho Nessa rodada galera, eu vou comer o pastel normal E eu vou ficar com pastelão Nicolás, traz pra gente então o próximo pastel Posso falar uma coisa? Nada Nada Não quero falar nada É peixe É peixe então? É peixe Tá, esse pastel não é de peixe, tá? Sério? Tá, mas cadê? Não tem nada escrito aqui Esse pastel aqui é o pastel surpresa Só eu sei o que que é A gente vai comer no escuro Sem saber se é bom ou se é ruim No escuro não, porque tá aceso aqui Eu faço a regra aqui Eu fiz o pastel, então come Deixa eu pegar o meu de uma vez então? Cara, olha o tamanho O tamanho disso, meu deus Quem que quer ser o grande amigo de todos Que vai ter as ondas de descobrir pra gente O que que a gente vai comer O Rinaldi O Brenner Peraí, votação Quem vota, Brenner? Aí tá o Brenner Não Tô pronto Eu errei Você não fez isso mesmo? Eu vou comer esse negócio logo Pela cara dele, acho que ele não gostou Eu vou fazer as ondas O Brenner não falou pra gente qual que é o sabor do pastel Você quer realmente arriscar? Olha, olha a reação que ele teve Não, pela nossa amizade eu faço isso Você come primeiro? Como, ó Vou até dobrar o meu pastelão aqui, ó Pra ele ficar mais tranquilo Olha, a reação dos dois não foi boa Ninguém conseguiu comer Eu tô curioso, mano Os dois saíram correndo, gritando E a gente não sabe do que é feito esse pasto Você conhece isso? Wasabi? Você tá brincando Até por isso que os meninos saíram correndo, mano É wasabi, arde mais que pimenta É muito bom, velho Faz assim, já que só sobrou você Uma mordida e tá bom Não, eu vou comer tudo então Duvido Acabou com que eu tô ouvindo Vamos lá 3, 2, 1 Tem que pedir o like Tem que pedir o like Não, não desiste Calma Rádio 8 Falta a metade Passou, passou a ardência, calma Arde e depois para Mas ainda temos um pedação colossal para comer Vamos lá Nossa, mano Tem muito assabi Pelo amor de Deus Passou Que isso? Mano Arde, mas ao mesmo tempo passa rápido Foi horrível, né Foi o pior pastel Sem sombra de dúvidas Foi esse de wasabi Mas pelo menos não foi igual o da pimenta Que arde durante um longo período de tempo Você engole e passa Como só tem você, né Agora não faz sentido Mas trazer algum pastel Mas não tem mais um na beiradinha do pastel de Nutella Às vezes Já que eles foram embora O desafio vai acabar Vocês comeram tudo Tudo bem então, né Esse foi o desafio Se você que está vendo esse vídeo E tiver gostado desse desafio Deixa o seu like Que a gente traz a parte 2 Do desafio do pastel Pastelzinho e pastelzão Para vocês Se inscreve no canal Se você não for inscrito Para você não perder nenhum vídeo Que eu posto vídeo aqui Todo dia para vocês Meu Instagram Para quem não me segue Arroba Enaldinho Me segue lá Me segue no TikTok também Que também é Enaldinho Meus amigos também Produzem vídeos para o YouTube O canal deles está aqui na descrição Para vocês poderem dar uma olhada No que eles fazem E é isso, galera Muito obrigado a todo mundo Que viu esse vídeo até aqui Até o próximo vídeo Valeu Falou E paz